Exercício de escuta Nível A2 Escute o áudio pela primeira vez sem ler a transcrição. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. Escute o áudio mais uma vez enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. Pedindo informações Com licença, onde fica a estação? A estação fica ali embaixo. Você precisa ir até o final desta avenida e depois virar à esquerda. É muito longe daqui? Não, fica a uns 15 minutos daqui. De carro ou a pé? A pé. Você não precisa ir de carro. Tudo bem então. Você acha que este lugar é perigoso para ir sozinha? Não, aqui é bem seguro. Não se preocupe. Obrigada. Então eu vou indo. De nada. Eu estou indo para um lugar perto de lá. Posso te acompanhar? Sim, claro. Qual é o seu nome? José, mas você pode me chamar de Zeca. E o seu? Meu nome é Carla. Muito prazer. Responda as seguintes perguntas. 1. Para onde a mulher está indo? 2. A mulher precisa ir de carro ou pode ir a pé? 3. Este é um lugar seguro ou perigoso? 4. Para onde o homem está indo? 5. Qual é o apelido do homem? 5. A mulher precisa ir até o final desta avenida e depois virar à esquerda. 5. É muito longe daqui? 5. Não. Fica a uns 15 minutos daqui. 5. De carro ou a pé? 6. A pé. Você não precisa ir de carro. 7. Tudo bem então. Você acha que este lugar é perigoso para ir sozinha? 7. Não. Aqui é bem seguro. Não se preocupe. 8. Obrigada. Então eu vou indo. 9. De nada. Eu estou indo para um lugar perto de lá. Posso te acompanhar? 10. Sim, claro. Qual é o seu nome? 10. José. Mas você pode me chamar de Zeca. E o seu? 11. Meu nome é Carla. Muito prazer. Confira as respostas na descrição do vídeo. Exercício de escuta. Nível A2. Escute o áudio pela primeira vez, sem ler a transcrição. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. Escute o áudio mais uma vez, enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. O acidente. Eu não entendi o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Eu tava indo pra minha casa, eu olhei pra direita e pra esquerda e não vi nada. Quando eu tava no meio da rua, eu ouvi o barulho do carro. Ele não tava perto de mim, mas tava em alta velocidade. Eu fiquei muito assustada e não consegui reagir. Eu simplesmente congelei. O motorista do carro me viu e tentou parar, mas não deu tempo. Ele bateu em mim a uns 20 km por hora e eu caí em cima do carro. Foi um susto muito grande, mas eu não me machuquei. O motorista me ajudou e perguntou se eu queria ir para o hospital, mas eu disse que não precisava. Depois de 5 minutos, eu já tava bem. Responda as seguintes perguntas. 1. O que aconteceu com a pessoa do áudio? 2. O carro estava rápido ou devagar? 3. O carro estava rápido ou devagar? 3. O que o motorista tentou fazer quando viu a pessoa na rua? 4. A pessoa se machucou no acidente? 5. O carro estava rápido ou devagar? 5. Depois do acidente, o que o motorista fez? 5. Depois do acidente, o que o motorista fez? 6. Quando eu estava no meio da rua, eu ouvi o barulho do carro. 6. Ele não estava perto de mim, mas estava em alta velocidade. 7. Eu fiquei muito assustada e não consegui reagir. Eu simplesmente congelei. 7. O motorista do carro me viu e tentou parar, mas não deu tempo. 8. Ele bateu em mim a uns 20 km por hora e eu caí em cima do carro. 9. Foi um susto muito grande, mas eu não me machuquei. 9. O motorista me ajudou e perguntou se eu queria ir para o hospital, mas eu disse que não precisava. 10. Depois de 5 minutos, eu já estava bem. 11. Confira as respostas na descrição do vídeo. 11. Exercício de escuta 12. Nível A2 13. Escute o áudio pela primeira vez sem ler a transcrição. 14. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. 14. Escute o áudio mais uma vez enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. 15. As festas juninas As festas juninas são um evento muito tradicional da cultura brasileira. Elas têm esse nome porque sempre acontecem no mês de junho. 15. Nessas festas, são vendidas muitas comidas típicas. 16. As comidas salgadas normalmente são feitas de milho e as doces de amendoim. 17. As pessoas normalmente usam roupas xadrez, que são roupas com pequenos quadrados ou retângulos coloridos. 17. Normalmente, essas festas são organizadas pelas igrejas. 18. A música mais comum nas festas juninas é o forró, um gênero musical muito popular no Brasil. 18. Em todas as festas, existe uma apresentação de uma dança, que se chama quadrilha. 19. É muito divertido! Você precisa conhecer! 20. Responda as seguintes perguntas. 21. Por que as festas juninas têm esse nome? 21. Quais são os principais ingredientes das comidas salgadas e doces? 22. As festas juninas acontecem perto do dia de Quais Santos? 23. As festas juninas acontecem perto do dia de Quais Santos? 4. O forró é um gênero musical ou um tipo de dança? 5. O que é a quadrilha? As festas juninas são um evento muito tradicional da cultura brasileira. Elas têm esse nome porque sempre acontecem no mês de junho. Nestas festas são vendidas muitas comidas típicas. As comidas salgadas normalmente são feitas de milho e as doces de amendoim. As pessoas normalmente usam roupas xadrez, que são roupas com pequenos quadrados ou retângulos coloridos. Normalmente, essas festas são organizadas pelas igrejas, perto do dia de São João ou de Santo Antônio. A música mais comum nas festas juninas é o forró, um gênero musical muito popular no Brasil. Em todas as festas, existe uma apresentação de uma dança, que se chama quadrilha. É muito divertido! Você precisa conhecer! Confira as respostas na descrição do vídeo. Exercício de escuta Nível A2 Escute o áudio pela primeira vez sem ler a transcrição. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. Escute o áudio mais uma vez enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. O clube Os clubes no Brasil são muito populares. As pessoas gostam de ir para os clubes no final de semana. Lá, todo mundo pode nadar, jogar futebol, tomar sol e comer churrasco. As pessoas chegam no clube de manhã e ficam lá até as 17 horas, mais ou menos. Eu conheci muitas pessoas no clube que eu vou. Eles já são meus amigos há 20 anos. E você? Você gosta do clube? Responda as seguintes perguntas. 1. Poucas pessoas no Brasil gostam dos clubes. Verdadeiro ou falso? 2. Quando as pessoas gostam de ir ao clube? 3. O que as pessoas gostam de comer no clube? 4. Qual é a parte do dia que as pessoas chegam ao clube? 4. Qual é a parte do dia que as pessoas chegam ao clube? 5. Há quanto tempo ele conhece os amigos do clube? 5. O clube. Os clubes no Brasil são muito populares. 5. As pessoas gostam de ir para os clubes no final de semana. 6. Lá, todo mundo pode nadar, jogar futebol, tomar sol e comer churrasco. 7. As pessoas chegam no clube de manhã e ficam lá até as 17 horas, mais ou menos. 7. Eu conheci muitas pessoas no clube que eu vou. 8. Eles já são meus amigos há 20 anos. 9. E você? Você gosta do clube? Confira suas respostas na descrição do vídeo. 9. Exercício de escuta 10. Nível A2 Escute o áudio pela primeira vez sem ler a transcrição. 10. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. 11. Escute o áudio mais uma vez enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. 11. A Black Friday Chegou a Black Friday. O que vamos comprar? 11. Precisamos de um sofá e de um micro-ondas novos. 12. Ok. Você viu as promoções? 13. Sim. Eu estou vendo isso agora. Os preços estão bons. 14. Os preços dos sofás ou dos micro-ondas? 14. Dos dois. 15. Legal. Então vamos comprar. 15. Quando vão chegar os produtos? 15. Vai levar muito tempo. Umas três semanas. 16. Sem problemas. Não estamos com pressa. 16. Comprei. 17. Responda as seguintes perguntas com V para verdadeiro ou F para falso. 17. Eles precisam de duas coisas novas. 18. Os preços estão baixos. 18. Os produtos vão chegar em três semanas. 18. Os produtos vão chegar em três semanas. Cinco, eles não estão com pressa para receber os produtos. A Black Friday Chegou a Black Friday. O que vamos comprar? Precisamos de um sofá e de um micro-ondas novos. Ok, você viu as promoções? Sim, eu estou vendo isso agora. Os preços estão bons. Os preços dos sofás ou dos micro-ondas? Dos dois. Legal, então vamos comprar. Quando vão chegar os produtos? Vai levar muito tempo. Umas três semanas. Sem problemas, não estamos com pressa. Comprei. Confira suas respostas na descrição do vídeo. Exercício de escuta Nível A2 Escute o áudio pela primeira vez sem ler a transcrição. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. Escute o áudio mais uma vez enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. Vamos! Vamos! Vamos viajar? Para onde? Não sei, mas eu quero sair daqui. Vamos para a praia? Pode ser. Qual praia? Eu gosto do Nordeste do Brasil. Vamos para Natal? Sim, eu vi fotos muito bonitas de lá. Podemos visitar a Fortaleza também? Acho que não. É muito longe. Ah, você sabe qual é a distância entre as duas cidades? São mais de 500 quilômetros. É verdade. É bem longe. Ok. Natal está excelente. Responda as seguintes perguntas. 1. Para onde a mulher queria ir inicialmente? 2. Qual foi a cidade que o homem sugeriu? 3. A mulher gostou da sugestão. Verdadeiro ou falso? 4. Qual foi a cidade que a mulher sugeriu? 5. Qual é a distância entre Natal e Fortaleza? Vamos! Vamos viajar? Para onde? 4. Não sei, mas eu quero sair daqui. Vamos para a praia? Pode ser. Qual praia? Eu gosto do Nordeste do Brasil. Vamos para Natal? Sim, eu vi fotos muito bonitas de lá. Podemos visitar Fortaleza também? Acho que não, é muito longe. Ah, você sabe qual é a distância entre as duas cidades? São mais de 500 quilômetros. É verdade, é bem longe. Ok, Natal está excelente. Confira suas respostas na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica no like e se inscreva no canal para você não perder os próximos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. Tchau.